Li Xiaofeng As pessoas têm tendência para entender a arte moderna no contexto da cultura do mundo atual. Os meus vestidos de porcelana têm suscitado o interesse de muitos estrangeiros. Isso tem a ver com o facto de o meu trabalho ter apresentado as transformações na China enquanto potência em ascensão e o impacto da arte ocidental na cultura chinesa. Os modelos de Li Xiaofeng simbolizam ao mesmo tempo a forte consciência do povo chinês sobre a sua própria herança cultural e a aceitação do estilo ocidental moderno. Penso que ele tocou em algo bastante universal. Há um olhar muito chinês na forma como ele escolheu a cerâmica em azul e branco, muito próprio do estilo chinês. Mas o facto de ele ter escolhido o tema do vestuário cria uma espécie de universalidade para um observador ocidental que pode imediatamente relacionar-se com algo que é profundamente belo. Cada peça de vestuário pesa em média 12 quilos e pode custar dezenas de milhares de euros. Uma obra que cruza tradição e modernidade para visitar na Red Gate Gallery, em Pequim. Tchau. E aí E aí